Mensagem final, por que que nós estamos gravando exatamente hoje, julho, meados quase de julho, por que compensa, acabou de acabar a copa, fomos desclassificados, por que compensa agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais cinco meses, focar em treinamento de vendas, em capacitação, em motivação, por que que esse caminho para você, gestor de vendas e vendedor, é o caminho para acreditar no Brasil, e daqui a pouco tem eleição, já tem muito mimimi, que não vamos vender por causa de eleição. A sua última mensagem final de motivação para essa galera, Guilherme? Uma coisa só, meu amigo, tudo começa e termina em você, se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, invariavelmente você vai estar certo. Existem pessoas que precisam, e o velho professor Marins, que falava sobre isso, existem os otimistas e existem os entusiasmados. O otimista é ciclotímico, está tudo indo bem, ele está otimista, as coisas vão mal, ele é pessimista. A seleção está ganhando jogos, Deus é brasileiro. A seleção foi desclassificada, Deus se esqueceu de nós. E existem as pessoas verdadeiramente entusiasmadas. São as pessoas que acreditam nelas mesmas, que acreditam nas pessoas que trabalham com elas, que acreditam nas suas equipes, que acreditam nos mercados nos quais escolheram trabalhar. E veja, a escolha é sua. Vou só terminar contando uma história rapidinho. Por favor, diz que num mosteiro, lá no Tibete, tinha um monge que era considerado o sujeito mais sábio daquele mosteiro. E um belo dia, tinha um aluno que tinha muita inveja desse monge, e o aluno resolveu pregar uma peça no monge. Ele foi lá no viveiro, pegou um passarinho, chegou no pátio, onde o monge estava com outros discípulos, com o passarinho nas mãos mais fortes, e perguntou para o monge, Mestre, você que tudo sabe, me diga, esse pássaro que tenho na mão, está vivo ou está morto? Por quê? A ideia dele era muito simples. Se o mestre dissesse que estava vivo, ele dava uma apertada no pássaro, ou estava morto. E se o mestre dissesse que estava morto, ele abria a mão, o pássaro ia sair voando. Então, ele ia desmascarar aquele mérdito. O monge olhou para ele, deu uma risada e disse assim, A resposta à sua pergunta está nas suas mãos. Por que acreditar? Depende de você, cara, não depende de mim, nem do André, depende só de você. Show de bola, Vilhena, poxa, muito obrigado, olha só. São pessoas, personalidades, profissionais como esses, que eu sempre quero trazer aqui para a nossa TV. Vilhena, galera que gostou do seu jeitão, da sua didática, eu vou editar aqui, pode falar como é que faz para te achar, o e-mail, o site, rede social, o WhatsApp, fica à vontade. Legal. É jbvilhena, com L-H-A, arroba uol.com.br. E o que você pode ajudar essa galera? Qual é o seu trabalho? Na verdade, o que eu posso fazer é indicar caminhos que ajudem no seu aperfeiçoamento profissional. Textos, blogs, vlogs, podcasts, livros. Na verdade, eu entendo que o meu papel hoje, qual é? É ajudar as pessoas a se desenvolver. E eu curto muito isso. E faz bem, gente, rasgação de cera, faz bem. Eu sou fã do cara, não é atoa que eu convido aqui para atender o vendedor. Obrigado por você. Se você gostou desse vídeo de hoje, dá um joinha aqui, dá um bezerro, um brilho no zóio aqui. Comenta, compartilha. E também eu pensei, se você também quiser essa dobradinha na sua convenção de vendas, a gente vai ter a honra de se envolver sob medida para você, através do seu briefing, um treinamento, um workshop, uma palestra. E também para você, da sua biblioteca, aí do outro lado da telinha, eu pensei em você. Você está vendo esse site aqui abaixo? Shopdovendedor.com.br, você vai encontrar o kit Oficina do Sucesso. São mais de 31 DVDs, livros, kits, camisas e muito mais. E eu sempre falo para você, vai lá e aja, vai lá e brilhe com muito bezerro, porque o mundo está esperando o seu brilho. Muito obrigado, galera. Valeu, obrigado, galera. Até mais, galera. Boas vendas. Tchau, gente.